Frutas mais baixas de carboidrato, morango, mirtilo, quer dizer, mirtilo não é tão baixo, você tem 15 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de alimento, então você come 50 gramas de mirtilo, que é o blueberry, está ótimo, moranguinho, pode comer 6 moranguinhos de tamanho médio, vai dar aí menos de 10 gramas de carboidrato tranquilo, bem menos, acerola também, tem as frutas de alimento geral, não precisa nem entrar na cereja, framboesa, daí uma muito boa é o limão, limão excelente, toma um suquinho de limão de manhã, toma uma limonada no almoço, baixíssimo em carboidrato, chazinho, café, vai que vai, também maracujá, se colocar um pouco de maracujá, moderado em carboidrato, só não colocar muito, mexerica também, se comer uma fruta, porte médio está ótimo, já pulando para as frutas, tem o abacate, coco são os mais baixos de carboidrato de todo, abacate, coco mais baixo de todo, depois você tem as frutas de porte médio, coco e abacate não tem quase nada, daí as frutas de porte médio são maçã, pera, kiwi, essas coisas de porte médio, você pode ver que tem um tamanho aqui, menos de 100 gramas, uma maçãzinha, vai ter menos de 15 gramas de carboidrato, vai ter provavelmente mais perto de 10 gramas de carboidrato, daí em seguida vem as frutas grandes, que já não são baixas de carboidrato, então banana não é baixa de carboidrato, manga é altíssimo, melão é altíssimo, melancia é altíssimo, a não ser que você come um pouco, bichirica não, macaxi é altíssimo, você comeu uma rodada de bichirica, ok, o que é alto virou baixo, porque você está comendo uma quantidade de menos de 50 gramas, então as frutas que são altas de carboidrato, se você comer 50 gramas, está low carb, então depende da quantidade, você saber, daí você precisa ter uma noção de peso, de matemática, mas é bom entender de matemática, é bom criar um pouco de inteligência, mas beleza, se você quer uma regra simples, come essas frutas de porte médio, uma por dia e frutas low carb, você não precisa comer banana, se você quiser comer banana, come metade, porque uma banana tem 25 gramas, metade da banana tem 12 gramas, de uma banana de tamanho normal, então banana você pode comer, só que melhor comer metade, melhor comer metade, porque daí metade é low carb, uma banana inteira já não é low carb, entendeu? Agora, só para finalizar gente, além dos meus livros aqui, que tem várias receitas aqui de dieta low carb, o link está aqui embaixo, por sinal, novamente, low carb, dietas ancestrais, low carb, link está aqui embaixo, várias receitas que você pode encontrar, você vai ter a faca e o queijo na mão, que imagina agora que você não vai ter mais limitações no que você pode fazer na sua vida, no que você se respeita a tudo, estou falando de dieta aqui, mas seu potencial é imenso para tudo, não só dieta, então imagina que você está o tempo todo, toda a educação, experiência que você tem, amigos, nada disso vai valer se você não seguir uma dieta, se você está envelhecendo e ficar com as armas, se você morrer de câncer com 50, 60 anos, você não está nem aí para os seus amigos, você está mais ligando mais para você que eu sei, eu sei que você está ligando mais para você, então faça isso por você, porque você merece viver mais, se você já está aqui me escutando, aproveita do que eu estou falando, incorpora, continua seguindo aqui as playlists do canal, se inscreva no canal, ative as notificações, e também veja todos os vídeos para você ficar por dentro, condicionar somente para o sucesso, como eu sempre falo, pratique também um pensamento voltado para o futuro, porque isso é uma técnica bem promissora, que eu falo algumas vezes para o homem e mulher que quer ter alto desempenho, tudo é alto desempenho, mesmo que você seja uma pessoa muito ambiciosa, você pode ser ambiciosa na saúde, de preferência que seja em tudo, porque você quer aumentar a vibração, você quer se sentir melhor, de bem com a vida, cada vez mais feliz, então tem vários tipos de ambição, não é só ambição para o trabalho, não é ambição para o dinheiro, ambição para vários âmbitos diferentes da sua vida, então escolha um âmbito que você queira, eu sou surfista, eu tenho ambição nesse âmbito, nesse meio do surf, nessa área, ambição profissional, ambição diversa, mas você tem um potencial, você vai fazer ele florescer, então você pensa, veja como você vai ficar, projete-se dois meses adiante, então imagina que você tem dois meses que se passaram, o que vai acontecer daqui a dois meses, o que você quer com o seu corpo, como ele vai se parecer, qual o peso que você quer chegar, qual a sua meta, você tem que ter uma meta, sempre tem que ter uma meta, não esquece, a vida é feita de metas, então não adianta pensar muito a longo prazo, lá longe, porque Deus sabe o que vai acontecer, mas se você pensar curto e médio prazo, você vai progredir continuamente, então você vai ter, você vai fazer retornos cada vez, uma linha, na verdade é uma linha exponencial, como tudo na vida, é uma linha contínua, então você vai progredir continuamente, vai melhorar cada vez mais, evolui na dieta, evolui nas receitas, nos ingredientes, vai saber de cor, o que comer, o que não comer, enfim, vai ficar uma coisa automática, vai ficar muito fácil, como eu falei, câncer mata quem tem 50 anos, fica ligado, esse cardíaco, quem tem mais 60, mais pode acontecer também, não é o viruzinho da moda, não presta atenção que mata realmente, que é isso que eu falei, as doenças degenerativas modernas, então tenha essa visão de si mesmo, pro futuro a longo prazo, quanto mais for clara, essa visão, mais felicidade e prosperidade, mais rápido você vai mover na direção certa, mais rápido você vai atingir sua meta, porque essa imagem mental, gente, tem que estar clara, tem que estar clara, evidente, você não pode esquecer, tem que estar incorporado, no âmago do seu ser, tem que estar lá dentro, entendeu, então condiciona sua mente seguindo as polícias aí, o corpo humano, ele geralmente demora 60 dias, pra fincar um hábito novo, então esse é o tempo que você vai demorar, pra condicionar sua mente pro sucesso, mais ou menos, claro que você pode ter recaídas, claro que você pode ter o efeito de sanfona, desce, sobe, desce, sobe, mas com o tempo as variações vão ficando menores, com o tempo só sobe, entendeu, para de cair, claro, pode acontecer um desastre na sua vida, mas você vai se recuperar rápido, rápido, voltar, dar a volta por cima sempre, e a definição de sucesso, não é, não errar, não é, não cometer erros, vai ter reveses, vai ter baixos, mas o quão rápido você dá a volta por cima, que define o seu caráter, que define o seu destino, beleza, então permite-se sonhar grande, se permita sonhar grande, pra aumentar a sua autoestima, e fazer com realmente você, cria mais respeito, pra si mesmo, autoconfiança, tudo isso vai te impulsionar pra cima, daí o céu é o limite, meu, o céu é o limite, eu tenho a minha missão, sonho alto, claro, minha missão é, minha jornada de emagrecimento, palio primal, que eu tô seguindo há anos, então, minha saúde melhorando cada vez mais, em termos de alimentos, biohacks, dispositivos pra melhorar a saúde, sempre melhorando meu tipo de treino, fazendo de forma mais rápida, mais efetiva, melhorando a recuperação, melhorando o sono, e melhorando na vida, de diversas formas, não preciso eu falar sobre a minha história, com a dieta, que eu acho que isso é tema de outro, de outro capítulo, pra não prolongar demais, mas o foco é você ter sonho e visões, e por fim, é isso, né, então, veja as receitas na minha playlist, se você quiser se aventurar nas receitas, eu sei que faz tempo que eu não faço elas, que eu não posto aqui vídeo de receita, mas tem várias receitas no passado, receita da semana retrasada, que eu fiz também, receita de café da manhã low carb, um omelete com fibras, também fiz o vídeo do café a prol de bala, pra quem tá começando a fazer Jujo agora, que é uma alternativa mais tranquila, mais fácil de jejum, faço o café a prova de bala do Dave Asprey, tem um vídeo aí do Dave Asprey, e é isso aí pessoal, vamos que vamos. E aí, gostou pessoal? Esse trecho faz parte de uma playlist de mais 100 vídeos do meu canal, como você vai ter sucesso na sua dieta, de como você vai melhorar a sua saúde, com a estratégia de emagrecimento baseada, sempre na low carb, que é a melhor dieta de todos, espero que você tenha entendido, gostado, mas caso você tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo, porque a gente se vê no próximo vídeo, e eu quero tirar todas as suas dúvidas. Abraço, gente!